Hello pessoas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu me coloquei no seu lugar, mulher, no lugar assim inverso. Se eu fosse você, que critério eu usaria pra comprar um produto? E pensando nisso, eu trouxe pra vocês hoje um vídeo de utilidade pública. Então eu separei aqui, gente, meus top 5 produtinhos da marca Ruby Rose, que eu sei que é uma marca que sempre lança muita novidade, a gente sempre fica com dúvida do que realmente vale a pena você comprar e investir no seu kit. Então esses produtos que eu separei aqui, realmente fazem diferença na minha automaquiagem, gente. Tanto na duração, acabamento ou custo-benefício, e que eu recomendo assim pra qualquer pessoa. Se tá na dúvida de qual produto escolher da Ruby Rose pra investir, começa por algum desses top 5 que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então se você tá curiosa pra saber quais são esses 5 produtinhos, já deixa o seu like aqui abaixo do vídeo, tá bom? É super importante. Lembrando que todos esses produtos vocês encontram lá no site oficial da Ruby Rose, e a gente tem aquele cupom de desconto amigo, que é BRUNA LIMA, no final das suas comprinhas, vou deixar tudo linkado aqui no box de informações, que já dá aquela ajudada, né, no frete e tudo mais, e eles entregam pra todo o Brasil. Mas chega de falar, Tori, então, e bora pro vídeo! Bom, gente, eu separei produtos diferentes, assim, que eu acho que a maioria das pessoas não comentam muito sobre. Começando então pelo Magic Fix, gente, que é um produtinho que eu achei que realmente só fazia, assim, parte do que tava em alta na internet, e que não me traria tantos benefícios assim. Mas realmente eu estava enganada, viu? Diferentemente de outros serums que eu já testei, né, porque ele também é um serum. Ele não é só hidratante, ele não vai disfarçar os seus poros, não é nada disso. Ele tem uma textura, eu vou tentar mostrar pra vocês na câmera. Ó, bem de pertinho agora. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó, ele dá uma liguinha, Ele puxa esse fiozinho, tá vendo? Como se fosse uma teinha de aranha. E essa liguinha que ele dá, gente, faz uma total diferença na sua automaquiagem. Você passa ali, depois da preparação de pele, esse serum antes da base, deixa ele assentar na pele. Você vai sentir que a sua pele fica mais macia, ela vai ficar com um aspecto mais vicioso, só que ele realmente fixa mais a sua maquiagem. Eu sinto muita diferença na duração da minha maquiagem, quando eu uso ele antes e quando eu não uso. Mesmo com os outros produtos da Ruby Rose, ele realmente intensifica, gente, a fixação. E eu sinto que a pele, por ele ter essa liguinha, né, de teinha de aranha, ela fica mais elástica, sabe? A pele não fica ressecada de um modo que craquele a maquiagem. Então eu sinto que ele também dá uma super ajuda em relação a isso. E o produto, gente, tem um ótimo custo-benefício. No site oficial da Ruby Rose, ele custa apenas R$19,29. E é um ótimo preço, ele dura bastante, porque você utiliza duas, três gotinhas e dá no rosto inteiro. Ele espalha facilmente, não altera se você tem a pele oleosa, não vai ficar mais oleosa. Na verdade, eu sinto que ele dá uma super ajuda pra fixar a maquiagem pra quem tem pele oleosa. E quem tem a pele um pouco mais seca, ele dá essa maciez, essa elasticidade que a pele seca não tem. Então, é um produto que eu super recomendo pra vocês terem aí. Outro produto, gente, que eu uso da Ruby Rose, assim, eu não troco por nada. Ele sempre tá no meu kit, eu sempre utilizo. E se você me acompanha há algum tempo aqui no canal, provavelmente você vai ver que é verdade. São os corretivos, tá? Do mundo das maquiagens mais em conta, custo-benefício. Que realmente tem uma textura muito boa e uma alta cobertura, gente. A Ruby Rose tem várias versões de corretivos, tá? Essa daqui é a médium, mas também tem a versão mais escura e tem a versão pras peles mais claras, ó. Esse daqui que eu utilizo, gente, sem nenhum diluidor, ele não resseca, que é uma das coisas que eu amo isso na marca. E olha só como ele desliza fácil, entregando a cobertura, sabe? E diferentemente de vários outros produtos baratinhos que eu já testei, ele realmente tem uma textura muito boa, gente. Olha aqui, aonde tá aqui a minha veia, tá vendo? E aqui, aonde tá o corretivo. Ele tem uma cobertura bem legal. E o melhor de tudo, a textura dele, gente, é uma coisa que me agrada demais. Então, se você gosta de corretivo cremoso, pra fazer aquele recorte da sobrancelha, deixar a sobrancelha bem desenhadinha, se joga nesses corretivos, gente. Eles são muito bons. Fora que, como corretiva, também eu utilizo isso muito aqui como base de sombras, além de recortar aqui abaixo da sobrancelha. E, independentemente, se eu vou usar uma paleta caríssima, ou da própria Ruby Rose, por exemplo, que é uma paleta com custo-benefício bem mais em conta pro nosso bolso, eu sempre utilizo o corretivo da Ruby como a base de sombras, porque ele dá essa alta cobertura, já deixa a base molhadinha, que gruda bastante as sombras. Eu gosto muito. O custo-benefício dessa paleta também é maravilhoso, custa aí uma média de R$10 a R$15, dependendo da sua região, gente, que é muito bom, viu? Não sei se vocês já testaram algum desses produtos que eu tô falando aqui no vídeo. Se você já testou, vai me contando aqui abaixo nos comentários o que vocês acham dele. Outro produto que faz muita diferença e que, realmente, eu não troco por alguns de outras marcas, gente, são os batons líquidos mates da Ruby Rose. Eles têm uma textura muito pigmentada, eles são fininhos, eles não têm um cheiro enjoativo, sabe? Tem uma fragrância suave, não tem cheiro de química, e é um batom que dura demais, pelo menos na minha boca, porque ele fica com uma textura fina e não fica ressecando, sabe? A minha boca. Quando eu utilizo os batons da Ruby, geralmente as pessoas me perguntam que batom que eu estava usando, então eu acho que isso é uma boa referência aqui pra trazer pra vocês de que é um produto realmente baratinho, com ótimo custo-benefício, que vale muito a pena a cada centavos, tá? Então, eu tenho vários desses aqui, dessa versão líquido mate, que a embalagem é dessa forma. Essa é uma das minhas cores prediletas da marca, ela é a 197, e sempre que eu não gravava vídeo aqui de maquiagem pra vocês, e que eu já estava maquiada, tipo vídeo de comprinhas, que eu estava utilizando esse batom, vocês mesmos perguntavam através do vídeo que batom era esse que eu estava usando, e esse é um dos meus batons favoritos da marca, gente, que é um batom assim nudezinho, que eu falo meio Kylie Jenner, que ele é um nude com um fundinho marrom e meio que rosa queimado. Então ele fica bem discreto, bonito e elegante pra usar em qualquer ocasião, seja uma entrevista de emprego ou um casamento, sabe? Um evento diurno. Ele é um batom muito coringa, e outro batom muito coringa da marca também, é dessa mesma embalagem, só que esse vermelho aqui, que é o 01, eu não sei se vai estar mostrando realmente a cor real aí pra vocês, como eu vejo aqui no espelho, gente, mas ele é um batom vermelho bem aberto, só que com fundo cereja. Então ele não fica com aquele fundo super alaranjado, ele também, ó, é muito pigmentado, tá vendo? Com uma camada bem fininha do batom, ele entrega bastante cor, e os batons da Ruby Rose, o que me agrada muito neles é que a maioria, mesmo os escuros, eles não mancham, e eles têm uma elasticidade também na formulação, que eu sinto que alguns outros batons não têm, então ele não resseca muito a minha boca, minha boca resseca demais no inverno, em relação aos outros batons. Ele também, ele não fica com aquele aspecto esfarelento, sabe quando você vai retocar um batom, e aí ele começa a ficar muito grosso na boca, e fica te incomodando? Eu sinto que alguns outros batons dão essa sensação, e o da Ruby Rose não dá, gente. Então é um batom ótimo, tem uma ótima duração, dá pra você usar em clientes facilmente, tranquilamente, não precisa ter batons super caríssimos pra ter uma ótima qualidade. Os da Ruby Rose, gente, super atendem as suas necessidades, e eles têm uma gama de batom, assim, inacreditável. Outro item que faz muita diferença pra mim, gente, da Ruby Rose, são os iluminadores, tá? Eu tenho esse aqui, que é a minha versão favorita de todos os iluminadores da Ruby Rose, é uma versão de uma paleta, tá? Ela vem em quatro tonalidades, a minha favorita aqui, que tá até mostrando a latinha, é a cor Caramel. Eu amo demais essa cor, eu acho que dá super certo pra mim, e porque eu não gosto de maquiagem, quando você passa o iluminador, ó, eu nem passei nada aqui pra tentar mostrar pra vocês, tá? Pra vocês entenderem do que eu tô falando, ó. Por exemplo, essa cor aqui, que é o Marshmallow, é uma cor lindíssima, os iluminadores da Ruby Rose são bem intensos, mas olha só, por exemplo, gente, o brilho desses iluminadores da Ruby Rose é surreal, tá? Esse daqui, por exemplo, é um iluminador bem power, e ele fica com esse efeito mais branquinho. Pra quem é bem clarinha, eu acho que fica lindo, mas em mim, ó, quando eu olho pra frente, eu sinto que os iluminadores da Ruby Rose, mesmo os muito claros, como esse daqui que eu acabei de aplicar, ele não fica com aquela mancha branca aqui, sabe? Que alguns iluminadores deixam. Eu acho que vocês sabem do que eu tô dizendo, quando alguém aplica o iluminador muito claro aqui, e mesmo olhando ereto, né, reto pra frente, fica uma mancha branca horrorosa. Eu não gosto, o iluminador da Ruby Rose realmente espelha a luz. E, gente, isso é sensacional pra mim. O meu favorito é o caramel, né, porque ele se aproxima mais do meu tom de pele. Eu vou demonstrar aqui pra vocês, nesse outro lado. Ele fica uma coisa mais elegante. Eu acho que mesmo o iluminador sendo muito espelhado, olha só, parece que minha pele está até molhada. Quando eu olho pra frente, ele não esbranquiça aqui a lateral, o que eu acho maravilhoso. O acabamento é super espelhado e bonito. Gente, sério, eu só tenho elogios dessa paleta. É uma das minhas realmente favoritas da Ruby. Vale cada centavo. Sério, testem, que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque ele sai fácil no pincel. Mesmo esfarelando um pouquinho, ele não é atalcado demais. Ele tem essa textura amanteigada, um sensorial legal. Só elogios pra essa paleta. É muito boa mesmo. E por último, e não menos importante, gente, lembrando que isso aqui é só o meu top 5. Eu tenho outros produtos da Ruby, por exemplo, que eu amo demais e super recomendaria pra vocês. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me digam se vocês querem saber mais produtos assim, que realmente fazem diferença na maquiagem. Eu posso trazer, né, quem sabe uma série disso aqui no canal. Me ajudem com o nome. Enfim, se vocês gostarem, escrevam aqui que eu vou ler com carinho todos os comentários. Mas enfim, o último produtinho aqui da Ruby, que eu acho que realmente vale a pena demais você ter no seu kit, ou se você maquia por fora, ou se você ama lápis preto, que é o lápis delineador à prova d'água da Ruby Rose. Gente, sério, eu nunca vi um lápis tão preto e tão duradouro na pele, né, nos olhos, na linha d'água, que é uma região úmida, geralmente lápis escorre, borra, ou não dura o dia inteiro, você passa, e no final do dia tá meio acinzentado, assim, tipo, ai, acabou saindo durante o dia. Esse não, gente. Esse realmente fica no lugar, fica bem sequinho, e eu sinto realmente que ele é bem preto mesmo, tá? Ele é bem intensa a cor, ó, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, ele é muito macio, você encosta, e ele já desenha, muito fácil, ele não machuca o meu olho, gente, que eu tenho um sério problema, meu olho é um pouco sensível. Sabe quando você aponta um lápis e tenta esfregar, assim, na linha d'água, e você sente que ele machuca, porque é muito duro, eu não sinto isso com esse lápis da Ruby Rose, ele é muito macio, ele entrega muita cor, e ele tem altíssima fixação pra quem tem a pele muito oleosa, e sempre borra aqui abaixo, né, dos olhos, ou pra quem lacrimeja muito, usa colírio, usa lente de contato. Quando eu uso lente de contato, eu sempre vou nesse lápis, gente. Eu tenho a segurança que ele não vai vazar, não vai borrar minha lente de contato, que vai durar o dia inteiro, né, que eu vou poder pingar ali o meu colírio, pra umedecer minha lente de contato, que eu não vou sair borrada, não vou sair panda, porque realmente ele fixa demais. Então, esses foram os meus 5 top produtinhos da Ruby, gente, que eu realmente indicaria, por exemplo, pra uma amiga, sabe, pra ver realmente a diferença, acontecer na maquiagem dela. Eu acho que isso é muito legal pra vocês, aí do outro lado da telinha, que vê tantos produtos, e tantos lançamentos das marcas, pra realmente saber o que realmente vale a pena comprar, e não é só só bonito, ou que todo mundo tá usando, mas que realmente faz a diferença no seu dia a dia. E esse foi o intuito do vídeo, tá? Me conta se você já testou algum desses produtos que eu mostrei aqui, ou de algum produto, por exemplo, da Ruby, que você ama, e que faz muita diferença, pra você ir na sua auto maquiagem, conta pra gente aqui a sua experiência, eu acho isso tão legal, gente, quando vocês interagem. Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus, e até mais. Tchau! Tchau!